Olhar hoje em dia para o surrealismo é estranho. É tudo muito confuso, às vezes encantador, irônico, ou repulsivo e violento. Muito influenciados por Freud, os surrealistas tentaram buscar nos sonhos uma ruptura da nossa percepção mental habitual de realidade. A intenção ali, em parte, era expor uma verdade psicológica. Então, a estranheza do mundo absurdo dos sonhos, quando trazida por consciente, revela a fascinação e a estranheza dos objetos que antes seriam familiares. Essas coisas que a gente conhece, tiradas do seu lugar normal e misturadas com um monte de abstração e simbólico inconsciente, expressava essa sensação de alienação que muita gente sentia na modernidade. A gente olha para isso e acha estranho porque, de fato, a modernidade para aquelas pessoas era estranha. O sentimento era de incerteza. Entre os surrealistas, um deles foi, em muitos pontos, o mais subversivo. O René Magritte, como quase todos os surrealistas, também era comunista e rejeitava com força o racionalismo dos valores burgueses, mas, ao mesmo tempo, ele não exatamente buscava uma resposta e uma verdade nos sonhos e no inconsciente. A pintura do Magritte causa um tipo de incômodo, um tipo de desconforto e de mistério que Freud literalmente não explicaria. O trabalho dele, na verdade, parece tirar sarro de Freud. O nome dessa pintura é a chave para os sonhos. Ela mostra esses objetos como se fossem símbolos prestes a serem explicados só para negar qualquer significação rígida e tabelada que eles pudessem ter. As legendas não têm conexão nenhuma com as imagens. Na visão do Magritte, a psicanálise só deixa a gente interpretar coisas que já dá para se interpretar de qualquer jeito. Ele toma cuidado para pintar só imagens que evocam o mistério do mundo e, para fazer isso, ele precisaria estar bem acordado. Essa sensação de mistério é o que é tão único no trabalho do René Magritte. Ele é muito bom com o realismo, um realismo que, às vezes, numa primeira olhada, parece quase entediado, mas sempre tem algum ponto de tensão. Alguma coisa que cobre, tipo um véu, o olhar para dentro da alma e a grande verdade cheia de sentimento divino que os surrealistas procuravam. O Magritte coloca essa verdade numa dinâmica de tensão entre o visível e o invisível. Nesse processo, para trazer atenção para o que a capacidade de representação do código esconde, ele pode deixar no escuro toda uma parte de uma pintura que, se não tivesse isso, seria uma sala até meio assustadoramente genérica e plástica. A pintura, que se chama A Voz do Silêncio, irradia esse desconforto, esse ruído meio ensurdecedor de ausência, daquilo que se oculta por trás do código. O mesmo acontece nos retratos pintados pelo Magritte. Se a essência da linguagem do retrato como formato consiste na ideia de representar uma pessoa, mesmo que numa forma de revelação contida, o Magritte evoca a ideia do retrato para negar ela logo em seguida. Assim como na sala, meio escura, ele nega a representação. Preenche ela de silêncio, de tensão e de mistério. O que ele implica com isso é que representar também é esconder. A pintura do Magritte funciona à beira do código visual. É impossível ver através do silêncio do objeto, porque a obstrução não está no objeto. Ela está na visão e na percepção. O que a gente quer está sempre atrás do que a gente vê. O que parece inicialmente ser uma mensagem confiável, juntada com um realismo que sugere a possibilidade de se representar e seguindo um certo formato conhecido e totalmente compreensível, acaba por um pequeno elemento se tornando semanticamente caótica e volátil. Segundo o Magritte, as pessoas veem mais com o intelecto do que com os olhos. Ao invés de ver espaços coloridos, elas veem conceitos. E já que elas sabem que o nível da água parada é horizontal, elas falham em observar que o mar no horizonte é vertical. Se os outros surrealistas estavam mirando uma libertação do racionalismo burguês, as suas convenções e estruturas restritivas, através de um rompimento total com a lógica cotidiana, que procurava o real nos sonhos, o Magritte justamente surfa naquele realismo e na semelhança, em todas as convenções e certezas em torno da linguagem e da representação, só para fragmentar e destruir tudo de dentro para fora. Esse jogo, com o código e a linguagem, encontra o momento mais icônico e provocativo justamente na obra mais famosa do René Magritte. Na tradição das imagens, ele representa um cachimbo na sua forma mais universalmente conhecida e acompanha embaixo a frase Isso não é um cachimbo. De cara, o dilema parece até simples de se entender. Não se trata de um cachimbo, e sim de uma imagem de um cachimbo. Mas isso também não é um cachimbo. E também nada garante ou determina que essa frase se refere à imagem de um cachimbo e não a si própria. Se tudo parece seguir um caminho óbvio no início, um objeto, que é uma das coisas mais automaticamente reconhecidas, principalmente no surrealismo, colocado de forma que parece um quadro de escola, ou livro de biologia, e a legenda, na hora de nomear, nega o objeto. Daí, a possibilidade do visual de representar, a possibilidade do texto de representar, a hierarquia que se pressupõe que existiria entre visual e texto, tudo desaba. A representação passa a esconder, não se sabe mais o que se refere a quê, e todas as bases as quais a linguagem se apoiava desmoronam em cima desse dilema tão simples e tão ridículo. Como diz o Foucault, num ensaio sobre a pintura, os três pezinhos pontudos do cavalete asalam uma fragilidade, queda iminente, desabamento do cavalete, da tela, do painel, do desenho e do texto. Figuras em fragmentos e letras separadas umas das outras, a ponto de as palavras, talvez, não poderem mais se reconstituir. Meu nome é Otávio, eu vou deixar algumas fontes e referências na descrição, assim como umas recomendações também, então dá uma olhada ali em nossa campanha de financiamento, ela que possibilita o canal existir. Muito obrigado pela atenção, e até mais.